Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho. E este é o nosso quadro liturgia da palavra dominical. Meus amados irmãos, nós estamos aí para refletirmos os textos que é proposto pela igreja nesse 33º domingo do tempo comum. E os textos vêm trazer para nós uma grande, uma vasta reflexão sobre as últimas realidades, ou seja, sobre a escatologia, sobre os fins dos tempos, sobre, quem sabe, o juízo final, a eternidade, o céu e o inferno. Basta que nós possamos passar, mesmo que rapidamente, por meio das leituras que hoje nos é proposta e nós veremos. O Senhor vem falar na primeira leitura de uma realidade escatológica que é a grande tribulação, aqueles que conseguirão passar por ela e aqueles que até serão salvos dessa grande tribulação. E o Senhor fala de dois destinos finais para as almas, o céu ou o inferno, o céu ou o opróbrio eterno. Diz assim o profeta Daniel na primeira leitura de hoje, Daniel 12, do 1 ao 3. Então, Miguel aqui será levantado pelo próprio Deus. A igreja católica entende e sempre acreditou que Miguel foi posto por Deus para dar o auxílio final aos eleitos de Deus. Para, vamos dizer assim, conduzir os eleitos para o reino eterno. E diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Então, é aquilo que o evangelista São Mateus narra a respeito dos ensinamentos de Jesus sobre a grande tribulação. Ele diz que haverá uma grande tribulação, como nunca existiu e nunca haverá. Mas nesse tempo, teu povo será salvo. Todos os que se acharem escrito no livro. Que livro? O livro? O livro da vida do Cordeiro. E como é que alguém estará escrito no livro da vida do Cordeiro? A igreja católica entende esse assinalar do nome no livro no momento em que aquela pessoa é batizada. Quando aquela pessoa é batizada, aquela pessoa se torna filho de Deus, membro da igreja, parte do corpo místico de Cristo. E ali, automaticamente, o seu nome está escrito no livro da vida. Então, por ocasião da vinda de Cristo, será posto em xeque, será, vamos dizer assim, que acabada, destruída, aquela grande tribulação que o catecismo da igreja chega a chamar de prova derradeira da igreja. A prova final da igreja, aonde diz que a igreja entrará no caminho do Calvário com o seu Senhor e passará por uma grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá. E diz que Jesus virá, voltará e a sua parousia, o seu retorno, será para estabelecer o juízo definitivo, o juízo final sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as raças. E acontecerá que, por ocasião desta vinda de Jesus, diz a primeira leitura de hoje, no versículo 2, Muitos dos que dormem no pó da terra, despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Então, haverá a ressurreição final. E aí, será definido, será estabelecida os dois grandes destinos das almas. O céu ou o inferno. O céu para quem? Para aqueles que tiverem sido sábios. E sábio como? Ele diz que os sábios brilharão como o firmamento, ou seja, como o céu. E sábio a partir de que? Sábio como? Jesus mesmo disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados pelo peso dos vossos pecados, porque encontrarei descanso. E depois Jesus conclui dizendo, E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, se alguém vai aprender do outro, a gente vai aprender o que o outro é e o que o outro sabe. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Então, é isso que nós devemos aprender de Jesus. E aprender exatamente para fazer aquilo que o salmista Davi disse no Salmo 50, ou Salmo 51, dependendo da tradução bíblica. A partir do versículo 14, Davi diz ao Senhor que é pecador, que deseja o perdão dos pecados e o Senhor lhe dá. E no versículo 14 ele diz, Devolve-me o júbilo, a alegria da tua salvação. E que um Espírito generoso me sustente. E ele diz para quê? Para ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os pecadores voltem a ti. Porque duas são as características daqueles que herdarão o reino eterno, a salvação eterna. Daniel diz que é a pessoa sábia, que brilharão como firmamento. E a outra é os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude. E estes que ensinarem o caminho da virtude, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos ver na primeira leitura de hoje, um anúncio da escatologia dos últimos tempos, do final da história humana. Onde a igreja, depois de passar pela tribulação, pelo Calvário, também experimentará do juízo que será estabelecido contra todos os povos, contra todas as raças, contra todas as nações. E a igreja sairá triunfante desse juízo final, enquanto os maus, enquanto aqueles que se submeterem ao reinado do anticristo, perecerão, sofrerão os castigos eternos. E a igreja passará com duas características. Primeiro, porque é sábia. E não sábia por si mesmo, mas porque aprendeu do Cristo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E como nós podemos aprender de Cristo? Fazendo aquilo que o apóstolo São Tiago diz em sua carta. Todo vós, todos vós que desejem sabedoria, peçam a sabedoria a Deus, e o Senhor com alegria lhe dará. Lhe dará a sabedoria para quê? Para viver segundo a sabedoria de Deus, e não a sabedoria do mundo. Porque o apóstolo São Paulo vai dizer que existem duas sabedorias, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E ele diz que a sabedoria do mundo para Deus é uma loucura, não serve para nada. E ele diz que a sabedoria de Deus para o mundo também é loucura, não vai servir para nada, porque para o mundo, o cristão é um tolo, é um idiota, é um retardado, é um retrógrado, é uma pessoa que ainda está paralisada no tempo, e vivendo as coisas mais medievais possíveis, e que é um tapado, é um idiota. Mas só que o apóstolo vai dizer que a sabedoria de Deus para este mundo profano e pagão é loucura. Mas a sabedoria dos homens espertos, espertalhões para Deus é uma loucura. Por quê? Porque só leva a desgraça eterna. E é por isso, meus irmãos, que a segunda leitura de hoje vem falar que o homem não pode se salvar por si mesmo. O homem não pode ser liberto do castigo eterno por si mesmo. Porque ele vai dizer, todo sacerdote humano se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Então veja que o homem não se salva por si mesmo. Não se salva. Mas, Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Um único e eterno sacrifício. o seu sacrifício redentor que é que é presentificado, que é realizado pelo poder da liturgia e do Espírito Santo. Todas as vezes que a igreja celebra uma missa. É o mesmo e eterno sacrifício. Não é outro sacrifício. Jesus não está morrendo de novo. Jesus não está sendo crucificado de novo. É como se aquele ato redentor de Cristo fosse congelado na história para que todas as nações pudessem presenciá-lo. E presenciá-lo de que maneira? Em um sacrifício incruento. Ou seja, um sacrifício sem derramamento de sangue. Então, todas as vezes que a igreja celebra, realiza o único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos experimentar na nossa vida aquilo que foi o sacrifício de Cristo. O único e eterno. Dado uma vez por todas para a nossa salvação. E ele diz, não lhe resta mais se não esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então, Cristo está esperando para que todos os inimigos dele e da igreja estejam debaixo dos seus pés. E ele diz aqui, de fato, com esta única oferenda, o seu próprio corpo, o seu próprio ser, a sua própria vida, levou à perfeição definitiva os que a ele, os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Então, quando a igreja celebra, quando a igreja realiza a missa e apresenta diante de Deus Pai o sacrifício redentor de Cristo, ela não está fazendo outro sacrifício, ela não está realizando outro sacrifício, mas ela está apresentando diante do Pai o único e eterno sacrifício perpetuado na história pelo poder da liturgia. E Jesus, no Evangelho de hoje, vem falar para nós dessa escatologia, desse tempo que será definitivo para os crentes e também definitivo para os não-crentes. Jesus vem falar de forma extraordinária sobre a escatologia final, sobre o juízo final. Jesus fala com algumas figuras de linguagem apocalíptica que foi usada inúmeras vezes no Antigo Testamento e também usada muitas vezes no Novo Testamento pelos apóstolos parafraseando a Cristo que também faz uso delas para mostrar que um dia será estabelecido um juízo final e existirá um período na história em que a história vai passar por um momento definitivo onde este mundo será totalmente renovado pelo poder do Espírito e pelo fogo. e assim passaremos desta terra e deste céu para uma nova terra e um novo céu tão esperado pelos eleitos de Deus. Como diz o apóstolo São Paulo aos romanos toda a natureza anseia como que com dores de partos de parto pela manifestação dos filhos de Deus. E Jesus vem falar aqui numa linguagem apocalíptica para falar do fim da história humana. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos naqueles dias que dias os últimos depois da grande tribulação o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Aqui meus irmãos Jesus está falando e alguns estudiosos interpretam como dois fatos que já aconteceram. A ressurreição do próprio Cristo pode ser interpretado aqui como sendo o ato da ressurreição de Cristo já acontecido pode ser também interpretado como o fim de Jerusalém a destruição de Jerusalém no ano 70 mas também os estudiosos bíblicos diz que esses essas essas figuras nos leva também a refletir sobre o final da história humana. Veja o que diz voltando naqueles dias disse Jesus naqueles dias depois da grande tribulação o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas então verão o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e grande glória então o filho do homem virá como eu dizia no início para estabelecer o juízo final o juízo definitivo com grande poder e grande glória ele enviará os anjos lembra da primeira leitura que disse que se levantará o príncipe Miguel o príncipe das legiões espirituais o príncipe dos anjos de Deus se levantará ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade a outra da terra os eleitos eleitos segundo o que segundo a fé e Jesus toma aqui uma pequena parábola a respeito da figueira para mostrar que é necessário sabedoria aquela sabedoria que falou Daniel na primeira leitura aquela sabedoria que pediu Davi para ensinar os caminhos do Senhor aos pecadores ele diz que é necessário estar atento porque é assim como acontece com a figueira veja aprendei pois da figueira esta parábola quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar sabei que o verão está perto então Jesus está dizendo que algumas realidades escatológicas acontecerão e mostrarão que o fim está próximo assim também quando virdes acontecer essas coisas que as coisas que ele narrou a grande tribulação os grandes sofrimentos as grandes perseguições quando o dia se tornar escuro como a noite quando as estrelas caírem do céu e lógico que ele está falando aqui de uma linguagem apocalíptica para dizer que nos fins dos tempos a grande tribulação e esses fatos que estão aí gritando o retorno de Cristo começarem a acontecer nós iremos perceber que está próximo o juízo final assim também quando virdes acontecer essas coisas ficais sabendo que o filho do homem está próximo já está às portas disse Jesus em verdade vos digo esta geração não passará até que tudo isso aconteça é por isso meus amados irmãos que a igreja católica vai dizer que toda geração é a geração do fim dos tempos toda geração deve viver como sendo a última geração da história porque Jesus afirma esta geração esta ele não estava falando da geração dele ele diz esta numa amplitude cósmica esta geração ou seja aquela que estiverem vivendo o momento em que Cristo voltar mas também é dito como falei a respeito da interpretação da ressurreição de Jesus por isso ele disse esta geração também é dito a respeito do fim da destruição de Jerusalém no ano 70 por isso ele disse também esta geração não passará porque iria presenciar o fim de Jerusalém que iria presenciar também a ressurreição mas também Jesus está falando dos fins dos tempos e ele diz que a geração que estiver vivendo naquele período não passará até que veja até que veja o céu e a terra passarem por isso o apóstolo Pedro vai dizer que esta terra que nós conhecemos este céu que nós conhecemos desaparecerão por meio do fogo e surgirá um novo céu e uma nova terra e é por isso que Jesus diz o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão porque porque o que Jesus diz meu irmão vai acontecer não fique como os ateus como os pagãos como os ímpios dizendo será mesmo que isso vai acontecer um dia o juízo final a volta de Cristo o juízo final o grande julgamento a eleição para aqueles que vão viver a alegria eterna ou a condenação para aqueles que vão viver a condenação eterna o sofrimento eterna o opróbrio eterna será que isso vai acontecer mesmo Jesus nos garante dizendo que céus e terra veja céus e terra passarão mas as palavras de Jesus não passarão porque porque ele diz as minhas palavras é espírito e vida as minhas palavras é espírito e vida e ele conclui dizendo quanto aquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho mas somente o pai por isso meus irmãos nós não devemos cair na tolice de ficar procurando interpretando querendo adivinhar querendo mostrar querendo dizer é hoje é amanhã é depois o dia de Cristo o dia do juízo final não meus irmãos quanto ao retorno de Cristo ninguém o sabe nem os anjos nem o filho do homem isso Jesus dizia quando estava aqui na terra agora com certeza Jesus o sabe mas Jesus disse aquilo para alertar os seus apóstolos para nos alertar não caia não seja tolo não seja idiota em cair na conversa de pessoas que supostamente adivinharam ou descobriram o dia em que Jesus voltará porque isso é mentira é mentira e peçamos ao Senhor a graça as duas graças que falou Daniel a sabedoria do alto para podermos brilhar como firmamento e a graça de ensinar as virtudes para os pecadores para assim podermos brilhar como as estrelas do céu Deus nos abençoe que Deus nos dê a sua graça e a sua misericórdia para um dia desfrutarmos da alegria eterna e não do suprício do opróbrio da condenação eterna Deus abençoe você em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém